O resto é flor, sem ter festa eu vou e eu peço Vem os meus versos, o protesto é show, presta atenção Que o sucesso em excesso é cão que se habilita a lutar Vão me grita, horrível, todo vindo insensível Que vim ter escutado, acredita, luta Quando curta me dá a cidade, hoje é uma vida Que esvai, por quem ama, quem ama pro socorro Quem ouvirá, crianças, velhos e paixão Você temor, clara meu eterno amor, clara minhas dores Pra não dizer que eu não falei das flores Da Bahia, de São Salvador, Brasil Capoeira mata um, mata mil, porque me fez sábio como um cão Sábio como um bonde, eu te reflexo, de longe eu me complexo sim Confesso que iria, ver Davi matar Golias Nosso trevos e cancela, bancos e vielas, bancos e favelas Quero ver você, troca de pau, sobre os degraus Piscipi, suze, vida difícil, povo feliz Quem samba viva, quem não samba, camba Chegou, salve geral da mansão dos bamba Colabore da pertama охota Quero ver você, tal vez que eu não darei A piscinatação dos bambos, abastar a cura e matou u três S SIMPAPE Barra Barra Pegue Barra Super Diamond